sejam bem vindos ao conhecimento preciso hoje eu vou mostrar os melhores dicionários e aplicativos para se aprender coreano que tem no google play o play store começando com esse corinth ele é um aplicativo ele é um dicionário da empresa mobile system em cima do collins corinth dictionary ele é muito bom aqui você tem quando você faz a busca você pode procurar inglês ou você pode fazer a busca em coreano então acelerada sleep se colocar lá por exemplo mother eu só como exemplo você vê o money tá isso aqui é muito isso que é um dos meus preferidos e também tem esse collins aqui que a corinha em português que lá era o corinho corinha inglês então aqui fica mais fácil fazer a busca se você é brasileiro ou português fica mais fácil você fazer a busca porque você tem essa opção de distingioma no caso português então você consegue fazer as buscas com mais facilidades no caso tem sim você pode pesquisar outra palavra o inglês ele é lá e você começa a ver que é mais fácil fazer a busca aqui do que inglês caso você não não tenha uma certa fluência em inglês mas também tem os aplicativos que ensina você a conversar ou a pedir certas outras coisas um dos meus favoritos é o lingo o lingo ele tem uma uma série de exercícios que você pode fazer para aprender coreano então aqui tem first words ou seja as primeiras palavras aí vai em transporte lugares atividades básicas em casa e etc é muito bom eu gosto muito dele a outro que tem também que é pouco conhecido é se eu corria esse eu corria ele é um pouco ele expande mais a sua ideia de comunicação aí tem as coisas básicas como eu você ele ela eles tem um dos gritos que são os cumprimentos e também garam minutes watts no que diz o caminho e goi aí tem comida eu gosto insultos e tem outras coisas também que é para maiores e tem por exemplo na gestão que a loja viu etc então ele é um pouco mais mais abrangente abrangente do que o língua eu acho um pouquinho melhor é do que alguns alguns aplicativos tem esse corinha é pró também ele é bem conhecido também que ela faz parte do facebook onde tem os os gritos os general conversation é um monte as coisas mais mais faladas é bem parecido com o eo corria nós temos também aqui esse é cor é coreano né que é o voque voque lab é onde aí tem uma uma gama de de palavras que você pode aprender mas um aplicativo também que é muito bom aqui que eu esqueci de mencionar cadê esse aqui esse corinho esse phrase pack tá esse phrase pack então phrase pack tem lá people e o interessante desse aqui é o seguinte vamos supor do you have wi-fi wi-fi ga por exemplo quando você vai fazer uma activities I like activities você vai escolher a atividade esporte tênis esse é isso no caso do esporte aí eu tenho chukkulul joa amida então aí você escolhe a atividade que você quer falar então por exemplo I am numbers years old no caso eu tenho x de idade então você vai escolher a idade que você tem E isso aí no caso é interessante Então esse tem esse diferencial dos outros que você tem essa opção de escolher qual frase você quer fazer e aí o programa no caso aqui o aplicativo explica é fala pra você como é que é um Entre outros dicionários, aí nós temos o Diodict, o English-Korean, que é esse daqui eu gosto bastante, mas tem outros também que são muito pesados, praticamente tem um dicionário que é 1GB, então eu até desinstalei ele porque estava ocupando muito espaço no meu celular. Então é isso gente, isso aqui é uma prévia, é só um pouquinho dos melhores dicionários que eu, na minha opinião, acho de coreano, se curtiu, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal.